Fala rapaziada, tranquilo? Como é que vocês estão? Meu é Vitor Leito, um dos donos da Granolid Man, como vocês devem estar cansados de saber, esse aqui é o nosso canal, cara. Hoje eu vou trocar uma ideia com vocês, falar um pouquinho sobre o meu cabelo, de porquê que eu tirei ali os cachos, estava fazendo vários vídeos pra vocês, e alguns desafios que eu estava tendo, alguns aprendizados, mas resolvi tirar, vou falar o porquê. Bora lá. E antes que eu entre aí nesse vídeo, eu peço pra vocês que vocês querem paradinha que todo mundo te pede aqui no YouTube, né, cara? Pra que eu curtir, compartilhar, comentar, e claro, deixe de inscrever no nosso canal e ativar o sininho pra sempre que chegar qualquer vídeo novo, você fique sabendo e receba aquela notificação. E também não deixe aí de seguir nossas redes sociais, tanto as minhas, quanto as da Nude Man, recebendo o site pra conhecer os melhores produtos masculinos do mercado, fechado? Vamos lá de enrolação e para-te aí pra essas dicas. Então como foi a nossa bela introdução, eu venho fazendo vários vídeos pra vocês sobre os aprendizados que eu estava tendo aí com o cabelo cacheado, né, cara? Que produtos usar, como tratar, como deixar ele bonito e tudo mais. Mas eu realmente, como vocês podem ver, resolvi tirar ele. E eu vou falar um pouquinho pra vocês do porquê. Tem alguns motivos bastante específicos. O primeiro é que, mesmo eu trocando algumas vezes os cremes, eu comecei a ter muita caspa no meu cabelo, cara. Não era uma caspa tradicional, vamos dizer assim, que é só realmente ficar caindo um pouquinho de coisa branca ali, né, da casquinha branca. Realmente, meu couro cabelo estava tão inflamado que começou a doer, começou a arder, começou a criar algumas feridas, além de só aquelas casquinhas brancas. Então eu comecei a ficar bastante preocupado. E também, nesse processo do meu corpo ali, da minha cabeça, né, começar a tentar cicatrizar, minha cabeça ficava coçando demais, principalmente na parte da nuca, que eu acho que era onde eu mais encostava, né, a cabeça ali, pra, sabe, tô num sofá, eu encosto. Tô na cama, dormindo, por exemplo, eu encosto. Enfim, ali era a região que mais, talvez, tinha contato, de ficar pressionando e ficar ainda mais abafado do que já ficava pelo cabelo ser ali volumoso. Então, nessa região, na parte de trás, tava com bastante ferida ali, que realmente doía bastante, e quando tava cicatrizado, coçava bastante, ficava nesse processo o tempo todo. Uma outra coisa, na verdade, duas coisas em uma, é a questão de praticidade, cara. Muitas vezes, né, o cabelo cacheado ali, um cabelo que é volumoso, que é bastante grande ali, mais armadão, ele várias vezes não acorda tão bem, você tem que começar a tentar acertar ele de como você pode, e muitas vezes eu não conseguia deixar ele muito bonito, então eu saía, às vezes, de casa com ele não muito legal, e eu ficava meio chateado que ele não tava do jeito que deveria estar, ou que eu esperava que ele estivesse. E o ponto que colabora muito pra isso, é que meu cabelo, ele é realmente muito ressecado. Como eu já falei pra vocês em vários outros vídeos, eu tenho esse problema de um cabelo extremamente ressecado, então eu tinha uma dificuldade dupla ainda, porque além de ter que deixar ele bonito ali, com formato legal, eu tinha que cuidar bem da hidratação dele, porque várias vezes ele acabava ficando cheio de frizz, e eu só conseguia arrumar depois que eu tomava um banho, que ele molhava de novo, que eu repassava o hidratante, então eu ficava num processo de tentar acertar ele toda hora, e muitas vezes eu não conseguia, algumas vezes sim, mas muitas vezes eu não conseguia, e eu acabava tendo que sair ali com o cabelo não muito legal, e isso não tava ali me deixando muito feliz. E um último problema, que eu acho que todo mundo sofre, que tem esse cabelo cacheado, é o tempo, cara, porque realmente, mesmo quando eu saía com ele ali bonito, ele tinha um tempo pra ficar legal, então sempre que eu tinha que, sei lá, tomar banho, eu tinha que planejar pra tomar o banho, eu não podia tomar banho assim, muito em cima na hora de dormir, porque eu não podia dormir com o cabelo molhado, então eu tinha que ficar pensando e planejando isso, é quando eu ia sair de casa, eu tomava o banho, secava um pouco, passava o creme, dava uma estilisadinha nele, secava ele secando um pouquinho mais, passava algum óleo, alguma coisa a mais ali, então sempre pra eu sair de casa, ou pra eu fazer coisas simples, como por exemplo eu falei, tomar um banho, eu tinha que planejar a hora que eu ia fazer certinho, porque realmente demanda um tempo muito grande pro cabelo ficar legal, ficar bonito, então realmente estava me atrapalhando muito durante o meu dia, então também por praticidade ali de tempo, eu acabei tirando o cabelo. E rapaziada, foi isso, como eu falei, eu queria sempre compartilhar essas experiências novas, eu acho que eu compartilhei bastante coisa com vocês, mas realmente um cabelo cacheado tem todos esses desafios, então é sempre legal que caso você esteja pensando em fazer um cabelo legal assim, o mais volumoso, o mais comprido até, independente se ele for cacheado ou não, tenha isso em mente, que você vai ter muito trabalho, e alguns percalços no meio do caminho, e aí você tem que avaliar, se é na tua rotina do seu dia mesmo, ou se enfim, você está disposto a realmente, conseguir se dedicar bastante, e algumas vezes, como eu disse, não ficar da maneira ideal que você queria que ele ficasse, ou almejasse que ele ficasse, fechado? Comenta aí se você tem o cabelo cacheado, se você tem esses desafios, como você conseguiu superar isso, ou se você também cortou o cabelo, sempre legal que a gente troca essa ideia de todo mundo junto aí, fechado? Vamos ver alguns vídeos, que você vai se curtir, compartilhar, comentar, aquela paradinha toda, e claro, desligando nas redes sociais, tanto as minhas, quanto as da Edman, acessando o site para conhecer os melhores produtos masculinos no mercado, tem muita coisa muito legal lá, quando o assunto é cosméticos masculinos, fechado? Principalmente, tem a nossa marca própria, até aqui do meu lado, shampoo, balm, olho para a barba, e nosso sabonete íntimo, com esse branquinho, que é a nossa linha mais nova, tem a nossa linha mais antiga, que é o nosso elixir para o centro de barba, que é a nossa formadinha para cabelo, que a gente já conhece, que já é um dos produtos bem mais antigos aí, que todo mundo já comprou pelo menos uma vez, fechado? Como também se fala aqui no finalzinho, a gente tem nosso podcast próprio, que a gente faz toda terça-feira, às 8 horas da noite aqui no YouTube, e aí a gente distribui para você falar formas de podcast, então se você não conseguir parar para assistir, você consegue ouvir em formato de áudio, aí você consegue se informar ali, consegue curtir a gente no seu corre do dia. Claro, se você curtir a gente realmente, cara, vai lá terça-feira, faz as forcinhas, 8 horas, ao vivo, e manda essa pergunta, que a gente vai responder todo mundo, fechado? Foi isso, rapaziada. Valeu!